Uma dor generalizada em todo o corpo por no mínimo 3 meses, acompanhada de fadiga, ansiedade, depressão, dificuldade para dormir e até alterações intestinais. Esses são os sintomas da fibromialgia, uma doença silenciosa que afeta entre 3 a 6% da população mundial. Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide. Muita lenda juntas, eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus. Obrigado por sempre deixar o seu like, que me dá muita força aqui no canal. Se inscrever se não é inscrito e também seguir nossas redes sociais, está tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o grupo do WhatsApp onde você pode participar, tá bom? Gente, em um corpo depressivo e com dores há muito tempo, a musculatura fica comprometida e consequentemente a sustentação também é alterada. Então, dessa forma, alguns distúrbios de coluna podem se instalar, provocando o aumento desses desconfortos locais, bem como o surgimento de um quadro degenerativo, que pode ser uma artrose ou hernia discal. Os fisioterapeutas, eles direcionam em relação que tudo isso acontece porque a pessoa não se exercita, né? E confirma que a atividade física, ela é importante no tratamento. É preciso encontrar a técnica que mais causa alívio ao paciente. Alguns se sentem bem com técnicas manuais de mobilização, alongamento e outros com relaxamento, tanto muscular como na natação, hidroginástica ou musculação. O importante é a fisioterapia estar acompanhada de outros profissionais, tá bom? Como médico, psicólogo, para poder ajudar na terapia e indicar o medicamento quando necessário. É importante também que muitos pacientes procurem chegar nos consultórios e acabar relatando as suas dores generalizadas em locais diferentes. Muitas vezes são pontos específicos próximos das articulações, em especial na coluna, no quadril e no ombro. Mas também muitas pessoas em dúvidas, porque não buscam aí um especialista para um diagnóstico preciso e acaba assumindo a doença sem ao menos ter certeza dela. Bom, de acordo com os vários especialistas, apesar de ser aí uma doença de causa desconhecida, há vários fatores que estão frequentemente associados à fibromialgia. Ela é muito recorrente em pessoas da mesma família, o que pode ser aí um indicador de que existem algumas mutações genéticas capazes de causar a síndrome. Infecções por vírus e doenças autoimune, distúrbios do sono, sedentarismo, ansiedade e depressão também pode estar ligada à doença. Os médicos alertam que para alguns fatores de risco que acabam facilitando o surgimento da fibromialgia, como o sexo, pois é mais comum em nós mulheres do que nos homens, em especial na faixa etária de 30 ou na faixa etária de 20 a 50 anos. Por isso que é importante um diagnóstico e um tratamento, para que dá um alívio aí o mínimo possível. Não é mesmo, gente? O máximo possível, o melhor. Não é verdade? Bom, espero muito que esse vídeo tenha tirado sua dúvida. Comente aqui embaixo se você tem fibromialgia, se ela está provocando algum distúrbio na sua coluna. Vamos compartilhar informações, assim outras pessoas podem ver aí os vídeos, podem ver os comentários e acabar tendo uma força legal, né, gente? Obrigado aí por assistir o vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Espero todos lá. Um beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E até o próximo. Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.